Salve galera, mais um dia na Ilha da Magia, dia fechado hoje, mais com ondas, graças a Deus, tô aqui já com o Flavinho, sempre o primeiro a chegar no treino aí, o bicho é fera, vai de bike, vai de Uber, vai de carona, vai correndo, mas tá lá, tá na praia, ó lá ó, chegando, ó o PQ hein, zero hora em, beleza amor, beleza, mas já checando a vala, Bells, Bells, ó a Bells lá então ó, Achei, 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 ah que gostoso né? Achei, achei, achei. oó a bebe, a meia carinha, ah que gostoso, ó 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 O Nick já tá uns 20 minutos aqui conversando, tá terminado e o Nick tá ainda aqui falando. Toquinha chegando. Ô Pabinho, Pabinho! Olha Linninha, beleza meu irmão? Não, ele encolhe. Peguei essa, hein? Diazão frio. Ventinho Terral, Boas Ondas. Pequinha tá na água. Gutão. Nicholas Padarazzi. Isso aí, a galera tá fazendo as imagens do treino. Doglinhas, Ronaldinho. Isso aí, vamo que vamo! Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.